Oração a Beata Maria Gabriela da Unidade Ó Deus, que destes a Beata Maria Gabriela conhecer o quão preciosa é a vossos olhos a unidade entre os cristãos, fazer com que compreendamos a importância desta unidade e trabalhemos por ela, valorizando o pedido de Jesus Cristo, que seja um como nós também somos um, pelo mesmo Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Beata Maria Gabriela da Unidade, rogai por nós.